Olá, agradeço seu interesse ao CBQ pelo reconhecimento da relevância deste tema. Eu me chamo Jorge Menezes, sou graduado em Engenharia Química pela EPRJ, estou realizando o mestrado na Escola de Química sobre orientação dos professores Jô Dueck e Marcos Vinicius de Araújo de Conceca. Venho discutir convosco o trabalho intitulado Sustentabilidade, em ressignificação de resíduos industriais como insumos circulares. O setor de mineração tem no estrativismo mineral a sua atividade fim, portanto a depressão de recursos naturais inerentes à cadeia produtiva é indissociável. Sua importância, porém, é inegável. No entanto, o desafio do setor é a transição de uma economia tão característica de um sistema de extração, produção e descarte para uma economia de fluxos restauradores. As pressões regulatórias, por sua vez, contribuem como um fator viabilizador e condição sistêmica favorável para estimular soluções aos stakeholders envolvidos no setor. Esse papel da regulação apresenta-se, inclusive, como diretriz para a transição como a Política Nacional de Resíduos e Sódios e a Política Nacional de Segurança de Barragens. Esta foi instituída pela Lei nº 2.334, em 2010, atualizada dez anos depois, em função das tragédias ocorridas em Mariana e Brumadinho, e materializa a insatisfação com o contentamento de soluções convencionais. Além da pressão regulatória, o cenário atual seguinte planeta assiste a uma tendência de crescimento populacional e de urbanização, apesar da pandemia de covid-19, manifestando uma pressão demográfica. Houve uma redução no ritmo de crescimento, embora a taxa seja de aumento do número de habitantes. A expectativa é que até 2030 sejamos mais de 8,5 bilhões de seres humanos estejamos concentrados em áreas urbanas. Por fim, há pressão socioeconômica, já visto que o crescimento do PIB mundial é ajustável por um modelo exponencial e o crescimento populacional em ritmo reduzido indicam agravamento das desigualdades sociais. E existe solução. A solução, contemplamos, é a circularidade. A circularidade permite a redução de resíduos gerados e a diminuição dos impactos ambientais provenientes, por exemplo, da depressão de recursos naturais através da restauração de fluxos materiais e energéticos. Torna-se um meio facilitador para a gestão integrada de resíduos sólidos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade da reciclagem do resíduo e introduzi-lo como matéria-prima substituinte àquelas tradicionais na fabricação de vidros e vitrocerâmicos e comparar os resultados de viabilidade com aqueles verificados para misturas de escolha de alto forno, catalisador de crequemento exausto e resíduos de processamento de cromite estudados por Oliveira. O resíduo estudado é um sólido de natureza inorgânico que foi fornecido pela Nexa de Sons e mineradores. O resíduo resultou do processamento de minério de zinco em uma idade em Três Marias, Minas Gerais e sofreu um tratamento prévio. Para sintetizar a referência ao resíduo, atribui-se a ele a nomenclatura U3M e ao vidro proveniente dele VU3M. O resíduo previamente tratado foi processado por duas rotas tecnológicas, a rota buca ou rota volumétrica e a rota frita ou rota de sinterização e cristalização concorrente. Os parâmetros operacionais foram obtidos com o auxílio de técnicas de caracterização de materiais. O resíduo foi submetido à microscopia com aquecimento a fim de identificar o ponto de escoamento do material. A análise térmica foi importante para a definição de temperatura a partir da qual se registram variações na massa da amostra U3M e a avaliação dos eventos térmicos característicos da amostra VU3M. A difração de raio-x permitiu identificar eventuais fases cristalinas presentes no resíduo, no vidro e na vítora cerâmica produzidos. Por fim, a piquenometria foi adotada para avaliar a densidade destes materiais, cujos resultados serão incluídos em trabalhos futuros. A análise química foi parcialmente divulgada pela Nexa de Sons e em função de sigilo sobre a informação completa. Oliveira, por outro lado, quantifica os elementos químicos em base de óxido a partir dos resultados que obteve por FRX. Observa-se que a soma dos teores de siliconulina é inferior a 85% para todas as amostras consideradas. Segundo o pesquisador alemão de Trinade, somas acima deste valor indicam valores de temperatura de escoamento iguais ou superiores a 1.650 graus Celsius, sendo assim a previsão é que todas as amostras apresentem valores inferiores a esta temperatura. Vale ressaltar que o resíduo 3M apresenta a menor soma destes teores, o que sugere a tendência de apresentar o menor valor de temperatura de escoamento. Os resultados da microscopia com aquecimento revelaram que a predição de Trinade foi satisfeita, embora a temperatura de escoamento da amostra 3M não foi a menor, mas uma das menores, talvez por influência das demais espécies químicas, tendo em vista que a soma dos teores de siliconulina é um dos fatores para predizer a temperatura de escoamento, mas não o único. A amostra VO3M apresentou temperatura de escoamento dentro dos limites considerados praticáveis pela indústria vidreira. Portanto, não foi necessária a adição de outros materiais à amostra 3M. Por fim, foi possível identificar o intervalo de sinterização pelo estudo de retração linear da amostra VO3M, indicando a faixa de sinterização entre 1080 e 1160 graus Celsius. A curva DPA da amostra VO3M revelou dois eventos térmicos característicos. O primeiro, uma deflexão da curva entre 575 e 700 graus Celsius, típica de uma mudança na linha base. Essa mudança refere-se à variação no calor específico da amostra, que indica uma faixa de relaxação e, portanto, a temperatura de transição vítrea. O segundo corresponde a um pico exotérmico, revelando fenômenos de cristalização com máxima ocorrência após a temperatura de transição vítrea. Assim, quando comparados estes resultados aos obtidos por Oliveira, verifica-se que a amostra VO3M apresenta condições que podem ser consideradas moderadas em relação às demais. Por sua vez, o DRX revelou a presença de faixos cristalinos na amostra 3M. A indicação é importante, pois revelou, por exemplo, necessidade de introdução de humanidades de tratamento de gases e oriões da decomposição de faixos cristalinos presentes que emitem óxido de enxofre. O tratamento destes óptos para a produção de ácido sulfúrico introduz circularidade no processo, pois trata-se de um insumo que tem demanda nacional. Ademais, o DRX permite identificar a faixa cristalina majoritária na vitrocerâmica produzida em Deberghita. Respondo agora dos valores para o dimensionamento do processo, foi possível produzir os monolíticos de vidro e vitrocerâmica indicados via rota bulka. A rota frita permitiu gerar os fragmentos de vidro e vitrocerâmica indicados. Portanto, a conversão do resíduo a vidro e a vitrocerâmica foi bem sucedida, indicando uma alternativa às barragens e pilhas de resíduos de estérias de mina. Em comparação com a mistura de resíduos estudados, há vantagem para o uso do resíduo 3M, por fim, foi possível identificar pontos de circularidade na cadeia produtiva considerada. Reitero os agradecimentos a todos colaborados pelo desenvolvimento deste trabalho e peço que acompanhem o meu trabalho. Obrigado. Obrigado.